Só quis mostrar isso aqui, para mostrar o de baixo, que o de baixo, para mim, é esse quadro aqui, um dos mais bonitos aqui, um dos mais valiosos, na minha opinião, porque ele conseguiu retratar. Esse quadro aqui, ele está dizendo aqui de 1900, aqui é a Praça São José, é o centro. Olha só, gente, vocês, acho que não sei se vocês estão conseguindo saber onde é que nós estamos. Aqui é o cruzeiro, aqui é a nossa matriz, a matriz antiga, antes a gente tem a nossa catedral, né? Aqui nós estamos aqui, na verdade, na rua Bernardinho de Campos, né? A Bernardinho de Campos, não, a Bernardinho de Campos é essa que passa aqui atrás, e essa aqui é a rua Tiradentes. Olha só, aqui tem aqui onde tinha esse cruzeiro, onde tinha todo o comércio, tinha a feira livre aqui, olha que lindíssimo. E isso aqui não é uma foto, isso aqui eu nunca vi essa foto, então como é que ele, vendo o seu fundo, o cruzeiro e a capela, isso mesmo. Em destaque o trecho da rua Bernardinho de Campos, exatamente do jeito que eu falei. Então, esse aqui eu nunca vi foto, não existia foto de Rio Preto nessa época, não sei de onde, foi da cabeça do Malagola, alguém disse, mas olha que coisa. Esse quadro é muito lindo. Vou mostrar mais um para vocês. Agora, este quadro aqui, tem gente que vai balançar na cadeira em casa, viu? Teca de 40, é a escadaria da estação, hoje a Fepasa ali, né? Olha só, gente, tinha uma escadaria, então, descendo aqui, você, aqui a rua Voluntário de São Paulo, ali, o Germano Sestina, né? Era a Ford, né? Aqui na esquina. Aqui virando aqui, hoje é a Churrascaria Gaúcha, logo ali, né? A praça está aqui. Na hora que descia, tinha essa escadaria que vinha, então, para a estação ferroviária. Tinha dois banheiros aqui, eu me lembro, isso aqui eu me lembro. Tinha dois banheiros aqui embaixo, dois hotéis, o Hotel Rio Preto aqui, depois o outro hotel aqui, ó. Condessa, isso? Isso. Pichado na parede aqui, Filadélfia, campanha política do Filadélfia, né? Para vereador João Mangini, olha só, esse quadro é... Ei, Malagoli, Malagoli é um craque mesmo, né? E ele passou para a história da cidade, por ter retratado a cidade que não existe mais. Então, por isso que eu digo a vocês, venham ver aqui na biblioteca, os detalhes da pintura, quem conheceu esse tempo, quem não conheceu, vai conhecer um pouco de Rio Preto, de uma forma artística, né? Que são as pinceladas, as cores, nosso querido Cláudio Malagoli. Para a gente fechar, vamos até virar a mesma cama ali, Luizinho, que eu queria mostrar aquele quadro ali, ó, Rio Preto Tomável Clube, é ali, ó. Aqui tem mais um, só para a gente ver uma panorâmica do local, mas olha só, a sede imponente, sede que tinha o Rio Preto Tomável Clube na rua Silva Jardim, esquina com a voluntária de São Paulo, aqui a Silva, aqui a voluntária de São Paulo, aqui a Automável Clube, olha que quadro lindo, 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 gente. Então, o Cláudio Malagoli, nós estamos convocando, então, os rio pretenses, venham ver aqui essa maravilha, nós temos aqui na nossa biblioteca municipal, no nosso café da manhã, nosso Rio Preto em Foco, e nós vamos agora atrás, nós vamos agora atrás da onça da Rinhane, nós sabemos que ela está aqui dentro, aqui da biblioteca municipal, nós vamos lá, né? A gente vai dar uma voltinha ainda, porque, vou mostrar para vocês, foi meu avô que matou, viu? Todo mundo falava que era avô, mas foi meu avô, viu, gente? Isso é verdade. Mas está aí, nosso café da manhã de hoje, mostrando na biblioteca municipal, a sala Cláudio Malagoli, não deixe de vir, é um pedaço de Rio Preto, nós mostramos só um pouquinho, tem muito mais, tá? Vamos lá, vamos procurar essa onça da Rinhane aqui, que é também uma lenda de São José do Rio Preto, né? E daqui a pouco a gente volta com vocês aqui no nosso Rio Preto em Foco, tenho certeza que eu vou procurar, o que eu vou achar. Vamos lá? Nós estamos ainda aqui na biblioteca, procurando a onça da Rinhane, mas estamos no primeiro andar, no segundo andar ainda. Aqui nesse andar, que é logo anexo ali do Cláudio Malagoli, nós temos aqui o Museu Cascate Sala Cascatinhana, né? Que tem o nosso discos e tal, também é muito bacana de ver. Lá nós temos a Pinacoteca, do lado direito ali, que tem vários quadros, e por uma hora eu vim fazer também um documentário na Pinacoteca. E aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui, é o Museu do Silva também, que é fantástico, para quem gosta de primitivismo, olha lá, olha o Luiz Antônio da Silva lá. É um museu muito bem feito, o professor Romildo Santana foi curador há muitos anos, praticamente foi o professor Romildo Santana quem fez esse museu. e o Silva cada vez mais valorizado, né? Nós temos ali também alguns carros de boi, vamos dar uma olhadinha nesse carro de boi, Luiz, olha só. Então a biblioteca é um lugar que deve ser visitado pelas pessoas, para conhecer um pouco da nossa história. Olha só esse carro de boi, isso aí de 1800, não sei quanto, totalmente rústico, né? O tamanho da roda, muito bacana. Mas nós estamos atrás da onça da Rinhane, é onde nós vamos agora, vamos procurar, aqui nesse andar a gente viu que não está, está passando aqui atrás de mim a magia, a magia aqui, ó. A magia é figura carimbada, o Hélio Alves, as pessoas que fazem parte da nossa história aqui da cidade, né? Aqui é um lugar mágico, vocês que tem muita gente que eu já ouvi falar, ó, não conheço nada que tem na biblioteca, precisar conhecer. Vamos atrás da onça da Rinhane, vem comigo, Luiz. Agora nós estamos aqui no primeiro andar, na biblioteca infantil, nós estamos chegando perto da onça, vamos ver gente aqui, eu estou vendo alguns bichos aqui, olha só, me lembro muito bem, desses bichos empalhados, né? O gavião carcará, olha lá, o coati, a galinha, me lembro, aquele gavião carcará fez sucesso também, viu? Aquele bicho preguiça, vamos um pouquinho mais aqui, desse lado esquerdo aqui, olha que bicho preguiça, que bonito, empalhado, né gente? Muito bonito. Mas cadê a onça? Vamos atrás da onça, vamos ver aqui onde é que está. Aqui mais alguns bichos empalhados, aqui tem um gavião, olha que bonito gavião ali, pegando uma presa, né? É, olha na mão, um macaquinho, outro aqui, o que mais? Vamos ver, tatu, a biblioteca tem de tudo, né? Jacaré lá em cima, olha lá em cima, jacaré aqui, olha lá em cima, tem dois jacarés lá empalhados. Então, para o molecada que gosta, tem que vir aqui na biblioteca ver. Aqui tem essa árpia, né? A árpia pegando um cordeiro, não sei o que, olha só que bonito. E ao lado, olha ali quem está ali, achamos a onça da Rihane, olha ali a onça pintada da casa Rihane, gente, olha ela aqui, tudo bem? Ei, que saudade, isso aqui ficava, então, só para vocês terem uma ideia, ficava na vitrine, na casa Rihane, ali nós mostramos no quadro do Malagólia, ficava em uma vitrine, eram um sucesso, as pessoas que vinham aqui das cidades vizinhas, vinham ver, tem muita gente que vinha só para mostrar para as crianças, essa onça empalhada, né? Onça pintada, olha só, deixa eu ver o que está escrito aqui, antes, vou entrar um pouquinho na frente, é considerado o maior mamífero da América do Sul, alimento, eu pensei que estava falando alguma coisa, sobre esse pouquinho da história, mas é a onça da Rihane, nós descobrimos o paradeiro dela, no primeiro andar aqui da biblioteca municipal, então, quem quiser, vem ver com a gente aqui, tem muita coisa para ver aqui na biblioteca, encerrando então, esse nosso café da manhã, com a onça da Rihane aqui, servindo de cenário, vamos lá, agora, continuar o nosso programa Rio Preto e Foco, dessa semana, que está muito gostoso, até já com vocês.